Bom pessoal, continuando aqui, Distorções de Paulo, parte 8 já, né? Tá quase terminando já Romanos, e eu tô também fazendo uns vídeos interessantes aí sobre citações gregas, né? De poetas gregos pros membros, tá muito legal, viu? Mas vamos lá, continuando aqui nossa seriezinha de Paulo. Depois de Romanos eu parto pra outro livro, tá? Talvez Coríntios. Paulo diz que Jesus cumpre uma promessa aos patriarcas de levar o seu nome aos gentios. Ele fala assim em Romanos 15, 8 e 9. Digo, pois, que Jesus Cristo foi o ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, aos patriarcas. Porque ele diz que teve uma promessa que foi feita aos patriarcas, que Jesus seria o ministro da circuncisão. E para que os gentios, ou seja, os não-judeus, glorificassem a Deus pela sua misericórdia, como tá escrito. Aí esse como tá escrito, Paulo faz uma verdadeira salada mista aqui, ó. Só no mesmo capítulo de Romanos, do versículo 10 em diante, deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Ele cita aqui no versículo 10 um trecho de um salmo. Aqui o versículo 11, que é de Deuteronômio. Aqui depois ele cita Isaías. Fora que aqui no próprio versículo 9 ele tá citando outro salmo. Então aqui Paulo faz a famosa salada mista, né? Citando trechinhos isolados de tudo. Dois salmos, Deuteronômio e Isaías. Só trechinho de cada um. Vamos começar com o primeiro então aqui, ó. No versículo 9 mesmo ele tá citando um salmo. Ele fala assim, ó. Eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. Então ele entende que aqui, através de Jesus, os gentios iam louvar o nome de Deus. Que o salmo 18, 49 diz assim, ó. Ó Senhor, te louvarei entre os gentios e cantarei louvores em teu nome. Mas será que é disso que o salmista tá falando? Primeiro, esse salmo não é de Davi, mas do mestre de canto pra Davi. Então no primeiro versículo em hebraico. E o sujeito do salmo que louvaria o nome do Senhor entre as nações é Davi. Por quê? Porque diz assim, ó. Pois engrandeceste a salvação do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi, e com a sua semente para sempre. O que o salmista tá dizendo? O salmista tá dizendo que Davi louvaria a Deus dentre as nações de Israel, que é goinha, eu vou mostrar aqui pra vocês o termo, através dos seus salmos, cantos. É isso que ele tá dizendo, ó. Te louvarei entre as nações, tá? Eu já vou mostrar o termo aqui, que as Bíblias traduzem como gentios. Ó, e cantarei. O que é cantar? É os salmos. Os salmos da Bíblia são cantos. Não foi o rei Davi que fez os salmos, pessoal? Não temos um montão de salmos aí na Bíblia de Davi? Então, aqui o mestre de canto tá fazendo um salmo em homenagem a Davi, dizendo que ele ia louvar a Deus entre as nações, através dos seus salmos, dos seus cantos. Basicamente isso. Aí eu pergunto, Jesus fez algum salmo? Porque é isso que ele tá dizendo aqui, tanto que no versículo seguinte, ó, Salmo 18, 50, ele identifica, ó. Pois engrandece a salvação do seu rei. Davi foi rei. Davi reinou Israel, Jesus não. E usa de benignidade com o seu ungido, com o seu Messias, com o Davi. É dele que ele tá falando. E o termo Goim ali, o Goim, não é gentil. É nação, povo, que pode ser aplicado tanto a nações estrangeiras, ou ao povo de Israel. Que nem aqui, por exemplo, a Gênesis 12, 2. É o mesmo termo que Deus promete a Abraão, que ia fazer dele uma grande nação. Goim. Pra quem quiser ver o aparato crítico, aqui tem o Bible Hub. Eles mostram as definições do termo, ó. Ó, nações, povo, a primeira definição aqui, número 1. Letra A. Especificamente os descendentes de Abraão. Então não é gentios, como Paulo vai entender, ou não judeu. Ó. Também pode ser referência a Israel e nações estrangeiras, ó. E também é usado para não judeu, povos não hebreus, tá? Que tem as referências. Então quem quiser ver, pode ver aí no Bible Hub, tá bom? Então aqui que o Salmo está dizendo, 18, é que o rei Davi ia louvar o nome de Deus, né? Através dos seus Salmos, entre o povo de Israel mesmo. Mas aí Paulo vai entender que é Jesus que ia levar a palavra de Deus para os outros povos. Não tem nada a ver, Jesus não fez nenhum Salmo. Tá bom, pessoal? Tanto que aqui tem a palavra canto, né? Aqui, ó, cantarei. Paulo também usa o mesmo termo, ó, cantarei. Jesus fez algum Salmo? Não. Então é mais uma distorção de Paulo aí, tá no texto, tá? Aí Paulo cita um trechinho de Deuteronômio em seguida, né? No versículo 10, ele fala assim, ó. E outra vez diz, alegraiva os gentios com o seu povo. Na verdade ele está isolando, né? Que é um versículo bem maior de Deuteronômio. E diz assim, ó. Jubilai, ó nações. É o mesmo termo, boi, tá? Com o seu povo. Porque ele vingará o sangue dos seus servos. E sobre os seus adversários retribuirá a vingança. E terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Aí eu pergunto, é de Jesus que Deuteronômio está falando aqui? Não. Deuteronômio não é profecia. E não está dizendo que os gentios conheceriam Deus através de Messias. O que Deuteronômio está falando é para o povo de Israel, aqui o Gói, as nações, para ele se jubilar junto com o próprio povo, o seu povo, o povo hebreu. Porque Deus ia vingar o sangue dos seus servos. Ia dar vitória para ele sobre os adversários. Basicamente isso. Não tem nada a ver com o que Jesus ia fazer o nome de Deus, ser conhecido entre os gentios. Não tem nada a ver. Tá bom? Aí ele cita mais um trechinho de um salmo, né? Que ele reduz aqui, ó. Louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai todos os povos. O salmo 117 diz assim, ó. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Uma curiosidade. O salmo 117 só tem dois versículos. É só isso aqui, ó. O salmo 117. Sabiam? Mas o termo ali é o mesmo goi, né? Nações de Israel. Então, a gente não sabe do que o salmista está falando aqui. Mas é só um louvor a Deus. E aqui todas as nações, pode ser também uma referência a Israel mesmo. Tá bom? E por fim, Paulo cita Isaías, né? É o último. Outra vez diz Isaías, uma raiz em Gessé haverá. E aqui ele põe todo um adendo que não está ali em Isaías, ó. E naquele que se levantar para reger os gentios, os gentios esperarão. Só que Isaías só disse assim, ó. Porque brotará um rebento do tronco de Gessé. E das suas raízes um renovo frutificará. Onde é que está essa parte amarela aqui em Isaías? Não está. Porque Isaías aqui é considerada uma profecia messiânica, né? Só que Isaías dá continuidade aqui na profecia messiânica, falando desse renovo aqui que frutificaria. E as promessas desse renovo seriam de paz, ó. E morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro, o filho de um leão e o animal cevado andaram juntos. O que ele está dizendo? Que haveria paz. É tudo figura de linguagem que se refere à paz. E o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntos. Seus filhos se deitarão juntos. O leão comerá palha com o boi. E brincará a criança de peito sob a toca da áspide. E a desmamada colocará sua mão na cova do basilico. Ó, não se fará mal nenhum dano em todo o meu santo monte. Ou seja, haveria paz. Não ia ter guerra, não ia ter morte, não ia ter nada disso. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobram o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Gessé, que é essa mesma raiz aqui, ó, que ele está falando aqui, ó. Ó, Gessé e das suas raízes, ó. E a mesma raiz de Gessé. Que Isaías está falando, ó. A qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, ou seja, as nações. No mesmo termo, goem. E o lugar do seu repouso será glorioso. Aconteceu isso aqui com Jesus? Não, muito pelo contrário. Depois que Jesus veio, Israel caiu duas vezes, né. No ano 70 e no ano 132, aproximadamente, na revolta de Barcônia. Então, logo, esse renova que Isaías está falando, não teria como ser Jesus. Tá bom? Então, analise aí, tirem suas conclusões. E vamos ver se tem mais coisa em Romano, senão depois eu vou partir para Coríntios. Tá bom? Paz a todos.